Olá, você está no canal, Tudo e a Teologia. Erzuli Freda é uma das divindades mais importantes na religião voduaitiana. É considerada loá do amor, da beleza, da luxúria, da fertilidade, da dança e da música. Ela é frequentemente representada como uma mulher elegante e sofisticada, adornada com joias e vestida em roupas brancas ou cor de rosa, e conhecida por sua beleza e por sua capacidade de trazer amor e harmonia para as pessoas. E aí, quer saber mais sobre ela? Então não sai daí, que a gente já vai começar! Erzuli Freda é frequentemente descrita como uma mulher linda, elegante e sofisticada, com cabelos longos e negros, pele clara e olhos castanhos. Ela é conhecida por seu estilo refinado e por usar roupas brancas, joias e outras peças de vestuário que simbolizam sua beleza e elegância. Ela também é frequentemente associada a perfumes e aromas doces, que são oferecidos a ela como oferendas. Além disso, a imagem de Erzuli Freda pode variar de acordo com a região e a tradição do vodu. Em algumas representações, ela pode ser retratada com características mais africanas, enquanto em outras, ela pode ter traços mais europeus. O importante é que, independentemente de como ela é retratada, sua beleza e elegância são sempre enfatizadas. Além de seu papel como divindade do amor, Erzuli Freda também é conhecida por ajudar as mulheres a conceberem e darem à luz crianças saudáveis, e é frequentemente associada a uma pomba branca, que é um símbolo de paz e amor. É uma das divindades mais populares e reverenciadas na religião voduaitiana. Muitas pessoas pedem sua ajuda para encontrar amor, fertilidade e felicidade em suas vidas. Seus seguidores acreditam que ela é capaz de interceder em seu nome e trazer bênçãos e boas fortunas. Uma das lendas mais conhecidas é a história de seu casamento com Loa Ogun, que é o Loa do ferro, da guerra e da tecnologia. A lenda diz que Erzuli Freda e Ogun se apaixonaram à primeira vista, mas eles eram de naturezas muito diferentes. Enquanto Erzuli era elegante e sofisticada, Ogun era rústico e guerreiro. No entanto, eles se casaram e tentaram fazer o relacionamento funcionar. Um dia, Erzuli pediu a Ogun para fazer uma joia para ela. Ogun, que era um grande ferreiro, fez uma joia magnífica, mas ele a fez de ferro bruto, sem polir ou lapidar. Quando Erzuli viu a joia, ela ficou muito decepcionada e insultada. Ela achou que Ogun não se importava o suficiente com ela para fazer uma joia bonita. Erzuli então fugiu para a floresta, onde encontrou outros Loas que simpatizaram com sua tristeza. Eles a levaram a uma cachoeira onde ela se transformou em uma bela sereia. Ogun ficou tão arrependido pelo que havia feito que procurou Erzuli por todo lugar, mas não conseguiu encontrá-la. Desde então, Erzuli Freda é frequentemente retratada como uma mulher vaidosa e exigente, que precisa ser cortejada e adorada. Seus seguidores acreditam que ela é capaz de trazer amor e felicidade para suas vidas, mas eles também acreditam que ela exige muito em troca. Erzuli Freda é uma das divindades mais antigas e veneradas na tradição do voodoo haitiano, e seu culto é extremamente popular no Haiti e em outras partes do mundo onde o voodoo é praticado. O culto a Erzuli Freda também se espalhou para outras religiões, como o candomblé no Brasil e a santeria em Cuba. A cor branca é frequentemente associada a Erzuli Freda, e seus seguidores geralmente vestem roupas brancas durante os rituais em sua homenagem. Além disso, a água é um elemento muito importante em seus rituais, e muitas vezes os seguidores fazem oferendas de flores, perfumes, mel e outras coisas na água para honrar a divindade. Muitos dos seus rituais envolvem a dança e a música. Durante os rituais, os seguidores de Erzuli e Freda podem entrar em transe, se comunicar com a divindade e pedir sua ajuda. Objetos como espelhos, joias, pombas brancas e outros itens associados à beleza e ao amor são usados para invocar a presença da divindade e para ajudar os seguidores a se conectarem com seus poderes. Também costumam realizar cerimônias específicas em dias sagrados, como o Dia de Santa Tereza, que é celebrado em 15 de outubro. Erzuli e Freda é mais venerada no Haiti e em outros países da região do Caribe, como Cuba, República Dominicana e Porto Rico, onde o voodoo haitiano é praticado. No entanto, seu culto também se espalhou para outros países como o Brasil e Estados Unidos, onde existem comunidades de seguidores do voodoo. No Brasil, Erzuli e Freda é uma divindade muito respeitada e faz parte das tradições do candomblé e da umbanda. Ela é frequentemente associada a orixá Oxum, que é a divindade do amor, da fertilidade e da beleza. Nos Estados Unidos, o culto a Erzuli e Freda é praticado principalmente em comunidades de imigrantes haitianos e também em alguns círculos de seguidores do voodoo. Embora o culto a Erzuli e Freda seja mais comum em certas regiões, é importante destacar que o voodoo é uma religião diversa, e que suas divindades são veneradas em todo o mundo, onde quer que haja praticantes do voodoo e suas variantes. Você já tinha ouvido falar em Erzuli e Freda? Tinha alguma ideia sobre esta divindade voodoo? Lembre-se, sempre comente suas opiniões com respeito ao próximo. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo!